Olá, pessoal! Mais um vídeo da série de tendências de inverno de 2018. Cara, esse é o terceiro vídeo. O primeiro vídeo eu comentei as tendências mostrando os looks lá da Forever. O segundo eu comentei mostrando os looks lá da S&A. Eu vou deixar esses vídeos, a playlist, aqui em cima. Então, se você perdeu, vai lá dar uma olhada. O vídeo de hoje eu vou comentar as tendências de inverno de 2018 mostrando os looks lá da Renner. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E uma cor que tá com tudo é o verde militar. Tu pode apostar no verde militar na calça, na bermuda, na blusa, no casaco. Cara, essa cor tá com tudo. E o bom é que é uma cor fácil, né, de combinar e fazer um look maneiro. Lá na Renner tinham várias peças nessa cor verde militar. E aí eu escolhi esse casaco pra completar ali o look. Eu coloquei essa jogger. Ela era uma jogger camuflada. Essa camisa aí é a minha camisa mesmo. Eu já tava com ela no dia. Cara, esse casaco eu achei muito maneiro. Essa camisa meio com cara de casaco. Enfim, ela já é uma camisa mais encorpada. Esse bolso dela já, sabe, dava um volume. Curti demais. E aí você pode usar, né, tanto com a manga toda pra baixo ou com a manga dobrada. Eu preferi dobrar a manga. Eu acho que fica mais legal. E dá pra você usar tanto essa camisa fechadona até em cima. Ou, sei lá, deixar uns dois ou três botões abertos. Sem nenhuma camisa por baixo. Ou com uma camisa por baixo. Ou aberta, como eu mostrei aí no vídeo. E a estampa camuflada também continua com tudo agora no inverno. Eu mostrei essa calça jogger muito maneira. E eu encontrei também um casaco, cara. E esse casaco já tem uma pegada bem diferente do outro que eu mostrei. Ele tinha até uma pegada, sabe, parecendo uma parca. Mas ele não era porque ele não era tão comprido. E eu coloquei com essa calça. Era uma calça destroyed. Ficou muito maneiro. Calça jeans com camuflado. Não tem erro. E, assim, o que deu essa cara de parca pra ele foram esses bolsos aí na frente. Mas, assim, parca geralmente é mais comprida. Então, esse aí eu achei um pouco curto. Então, vamos dizer que era um casaco oversize ali com os bolsos ali na frente. E esse casaco, nessa pegada, sabe, maior, mais robusta. Cara, fica muito legal pra usar com bota. E, cara, bota no inverno é o que há. E eu encontrei também esse casaco aí. Só que esse eu vou ter que mostrar a foto. Porque, cara, eu sou uma anta. Sou uma anta em forma de gente. Eu, ao invés de gravar o vídeo lá, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não gravei. E aí eu cheguei em casa. Na hora que eu fui olhar o vídeo, só tava, tipo, tudo tremido. Eu acho que na hora que eu guardei o celular no bolso, que eu apertei pra gravar. Enfim, mas a sorte que a foto salvou. Esse casaco já era no estilo mais puff jacket. Não é uma bomber, ele é uma puff jacket. Porque ele tem essa parte aí, as divisórias dele, sabe? Ele é maior. Ele é mais grandão. E, cara, mais grandão? Mais grandão tá errado. Ele era maior. Eu vou mostrar umas outras referências que eu achei aqui na internet desse puff jacket. pra vocês darem uma olhada. Mas eu já falei sobre ele aqui no canal, lá no vídeo de tendências pro outono. Que muita coisa do outono continua agora no inverno. Então, vai lá dar uma olhada que vão ter mais outras referências, várias referências, né? Desse casaco puff jacket lá. Outra estampa que tá com tudo é a estampa étnica. Cara, eu já falei sobre ela aqui no primeiro vídeo dessa série de vídeos, né? Pro inverno 2018 de tendências. E, cara, eu encontrei lá na Forever, alguns. Eu mostrei isso lá no primeiro vídeo. Vai lá dar uma olhada. E eu encontrei também na Renner, cara. Ficou muito legal. Eu gostei muito dessa pegada. Essa aqui já é uma pegada um pouco mais diferente da que eu encontrei lá na Forever. Essa aqui já tem uma cor meio marrom, meio, sabe? Uns tons terrosos ali. Ficou muito legal junto com o jeans. Cara, essa estampa étnica com o jeans fica muito legal. E esse jeans já era uma calça jeans cropped, que ela é curta mesmo. Você não precisa dobrar. Ela é uma calça que você coloca ela e o calcanhar já fica... O tornozelo ali já fica amostra. E ela tinha essa barra desfiada, tinha uns rasgados no joelho. Uma pegada muito maneiro. Tô curtindo muito. E essa pegada de calça, sabe? Não tão justa, mais larga, como no caso dessa daí. A estampa dark floral não chega a ser uma tendência agora pro inverno. Mas eu tenho gostado muito dessa tendência. E como eu encontrei um casaco lá na Renner com essa estampa de dark floral, Eu resolvi falar sobre ela aqui nesse vídeo. Cara, essas referências que eu tô mostrando aqui, cara, eu curto muito. O que é o dark floral? É essa estampa floral que a gente já tá acostumado. Só que o fundo da estampa é um fundo preto. E aí já dá uma pegada, sabe? Mais dark pro look. Fica muito legal. E eu encontrei esse casaco lá na Renner. Cara, eu me amarrei demais nesse casaco. Ele era um casaco simples. Mas essa estampa do, sabe? Dark ali ficou muito legal. E aí eu coloquei com essa bermuda lá num tom terroso, né? Dobrei a barra da bermuda. Vocês já me conhecem aqui, já sabem que eu faço isso mesmo, tudo. E eu tava com esse cordão no dia. Botei esse cordão por fora. Cara, ficou muito legal. Curti muito a pegada desse look. E é o que eu falei. Não é uma tendência agora pro inverno. Mas é um estilo de estampa que eu tenho curtido bastante. E aí eu me surpreendi quando eu encontrei essa estampa lá na Renner. Se você já viu essa estampa em outras lojas, você tem visto por aí. Cara, me diz aqui nos comentários que eu tenho dado uma olhada por aí. E não tem sido muito comum achar. Não é tão fácil achar essa estampa por aí. Então, se você já viu alguma loja, cara, deixa aqui nos comentários. E aproveita e já me diz aí dessas tendências que eu já mostrei. Qual é o que você mais curtiu. Mas bora continuar aqui que tem mais tendência. Esse próximo já é um casaco atemporal. Que é um casaco Versite. Cara, em qualquer época do ano, você vai achar esse casaco aí pelas lojas. Porque é o que eu falei. Ele é um casaco atemporal. Mas acaba que inverno, outono, estações mais frias, né? Eles aparecem com mais frequência. E esse aí tinha esse capuz muito maneiro. Aliás, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o casaco Versite. Lá eu falo como você usar esse casaco. Mostro várias referências. Então, vai lá dar uma olhada. Que com certeza, se tu curtiu esse casaco, tu vai se amarrar no vídeo. E aí, no dia lá da Renner, eu acabei colocando com essa blusa aí. Num tom terroso que eu encontrei por lá. Coloquei também com essa calça jeans. Que era uma calça jeans de estroid. Muito maneiro. E esse casaco Versite, cara, ele tinha tanto a versão do zíper. Quanto fechar com botão. Ficou muito maneiro. Eu gostei demais dessa pegada. Já com a manga diferente. Enfim, gostei muito. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não curtiu o vídeo. Cara, curte o vídeo. É esse joinha aqui embaixo. Que assim você me ajuda a continuar com o canal aqui no YouTube. Então, eu conto com a tua ajuda aí. Curte o vídeo. Pega esse link. Compartilha aí com seus amigos na rede social. A galera que faz parte lá da lista de transmissão. Pega esse link. Manda aí para os seus amigos, para os seus contatos. E você que quiser fazer parte lá da lista de transmissão. Cara, vai aqui embaixo. Que tem ali dizendo como você faz para fazer parte lá da lista de transmissão. E não esquece que aqui embaixo tem o link do blog de todas as redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Ou lá no Instagram. Ou em outra rede social. É isso aí. Tchau.